Hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um comparativo que muita gente tem me pedido. Edge 50 Pro versus Galaxy S24. Qual é a melhor opção para vocês? Olha, é um pouco difícil comparar a família Edge 50 com a família Galaxy S24, porque são smartphones que não batem de frente diretamente. Por exemplo, o Edge 50 Fusion acaba ficando entre o A55 e o Galaxy S23 FE. O Edge 50 Pro que está aqui comigo fica entre o S23 FE e o S24. Isso falando de preços, de características técnicas e claro, todos esses aparelhos trazem pontos fortes e pontos fracos em relação aos seus concorrentes. E não é muito diferente aqui em relação ao Edge 50 Pro comparado com o S24. Existem pontos onde o S24 vai ser bastante superior, como por exemplo na performance, mas o Edge 50 Pro também traz os seus destaques, como por exemplo o carregamento sem fio de 50 watts e o carregamento com fio de 125 watts, onde ele dá um banho no S24. Em outros pontos, como câmeras, por exemplo, proteção contra água e poeira, acabamento, aqui os dois conseguem ficar bastante a par um do outro. Bom, mas como muita gente me pediu, então estou aqui trazendo para vocês o comparativo do Edge 50 Pro versus Galaxy S24. Qual deles é o melhor? Vamos conferir aqui nesse vídeo, só que antes quero pedir para vocês clicarem no botão do gostei para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então a forma mais fácil que você tem de ajudar é simplesmente clicando aqui no botão do gostei. E olha, outra força muito importante que você pode dar é se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para receber as notificações de todos os nossos novos vídeos. Aqui tem vídeos diários e para você não perder o Big Geeks do Radar, é só se inscrever, então se inscreva e torne o Big Geek você também. Bom, e vocês já devem saber, mas só reforçando aqui, tanto o Edge 50 Pro quanto o Galaxy S24 são dois smartphones excelentes, que trazem acabamento premium, um excelente visual, excelente câmeras, ótima performance também, mas dependendo do que você procurar, um ou outro vai ser melhor para você. Ambos trazem um visual bastante premium, no caso aqui do Edge 50 Pro, ele vem com as bordas feitas em metal, enquanto que a traseira utiliza o acabamento Vegan Leather. E olha, essa aqui é a versão até mais discreta do Edge 50 Pro, com a tampa traseira na cor preta, as outras também chamam bastante atenção, inclusive existe uma versão que traz uma tampa traseira que imita a madeira. O aparelho também traz dimensões maiores do que o Galaxy S24, que é um smartphone bem mais compacto. O Galaxy S24 vem com a tampa traseira em vidro e as bordas feitas em alumínio. É um aparelho muito bonito e que traz um acabamento premium, porém muita gente até reclamou de que a linha Galaxy A visualmente está bem parecida, tanto que muita gente até pode confundir o S24 com o Galaxy S55, por exemplo. Isso porque o acabamento dos dois aparelhos acaba sendo bastante similar. Tampa traseira e a tela do Galaxy S24 trazem a proteção Gorilla Glass Victus 2. Enquanto que não é de 50 Pro, temos a traseira em viga leather, as bordas feitas em metal e a tela também com proteção Gorilla Glass, mas eu não sei exatamente qual versão que é. A princípio deve ser uma versão mais simples do que a do Galaxy S24, já que a Motorola nunca destacou esse fato, dele vir, por exemplo, com o Gorilla Glass Victus ou o Gorilla Glass Victus 2. Provavelmente ele deve trazer o Gorilla Glass 5. Agora, algo que é fato nos dois aparelhos é que ambos trazem a proteção IP68 ou Controgue poeira, podendo ficar submersos em até 1,5m d'água por 30 minutos sem sofrer danos. É de 50 Pro, tem aqui um tamanho bem maior, mas ele não é tão mais pesado assim, são 186 gramas contra 168 do Galaxy S24. Então são dois aparelhos que estão bem abaixo dos 200 gramas, trazem um peso bastante menor. O S24 traz dimensões mais compactas, já que ele vem com apenas 7,6mm de espessura, contra 8,2 do Edge 50 Pro. E a tela do Edge 50 Pro é bem maior, são 6,7 polegadas contra 6,2 aqui do Galaxy S24. Ambos utilizam a tecnologia AMOLED, é o P-OLED aqui no Edge 50 Pro, enquanto que o S24 traz o Dynamic LTPO AMOLED 2X. Sim, esse nome grande aí, só que precisa melhorar esse nome das suas telas, né? Mas é uma tela AMOLED com um display LTPO, que pode assumir uma taxa de atualização entre 1 e 120 Hz, inclusive permitindo alguns efeitos legais, como por exemplo, quando a tela fica desligada, ainda assim ele fica exibindo papel de parede, e isso não consume muita energia, porque aqui ele vai utilizar uma taxa de atualização de apenas 1 Hz. A tela vai atualizar apenas uma vez por segundo, e quando a gente desbloqueia, aí ele passa para a taxa de atualização, que pode chegar até 120 Hz, ou seja, 120 atualizações de tela por segundo. Aqui no Edge 50 Pro, temos um display de respeito. Ele já começa se destacando pelas bordas curvas, um item que está ficando um pouco mais aro nos dias atuais. Tem muito fabricante que já não utiliza essa solução, mas ele está aqui no Edge 50 Pro. Então temos as bordas curvas, um display de 6,7 polegadas, uma tela P-OLED, com 1 bilhão de cores, resolução de 2.712 x 1.220 pixels, proporção de 20x9, 446 ppi, suporte ao HDR10 Plus e taxa de atualização de 144 Hz. Então é uma tela até mais fluida do que a do Galaxy S24. Mas olha, o S24 conta com suporte ao HDR10 Plus também, ela conta com resolução de 2.340 x 1.080 pixels, com a proporção 19,5 x 9. Mas ela vem com uma vantagem, que é o brilho, que pode chegar até 2.600 nits. Está aqui mostrando o brilho da tela, vou aumentar aqui o Edge 50 Pro, que consegue chegar a um pico de 2.000 nits. Então olha, são duas telas muito brilhantes, mas aqui não há dúvida de que a vantagem vai para o S24. Aqui ativando o brilho extra, olha só como fica esse display aqui. Realmente a gente percebe que o Edge 24 consegue exibir um brilho ainda mais alto do que o Edge 50 Pro, mas as duas telas mandam muito bem nesse aspecto. Os dois conseguem trazer uma ótima legibilidade mesmo quando você estiver com os aparelhos sob o sol. E olha só, o S24 não tem as bordas curvas, mas elas são muito finas, e até mais finas do que o Edge 50 Pro. Reparem aqui, por exemplo, na borda superior, como ela acaba sendo mais fina, as bordas laterais acabam aparecendo um pouquinho mais porque a tela é plana e não curva. E aqui mostrando a borda inferior, que é extremamente fina no S24, o aproveitamento de tela nesse aparelho é excelente. Mas o Edge 50 Pro também manda muito bem nesse aspecto, é um pouquinho mais espessa, mas também é bastante fina. Bom, quem gosta de tela maior vai preferir o Edge 50 Pro, quem gosta de um aparelho mais compacto vai preferir aqui o Galaxy S24. Mas não há dúvidas de que as duas telas acabam sendo excelentes. Os dois smartphones já vêm de fábrica com Android 14, Edge 50 Pro vai receber atualizações para até o Android 17, serão três atualizações contra pasmem, sete atualizações aqui do Galaxy S24. Mas em se tratando de Motorola, até que o Edge 50 Pro não está mal aqui trazendo as três atualizações. A gente sabe que Motorola, até pouco tempo atrás, trazia uma ou apenas nenhuma atualização. Então, pelo menos aqui na família Edge 50, eles já estão oferecendo três atualizações, o que acaba sendo bastante positivo. No Edge 50 Pro temos uma nova interface, a Hello UX, que tem um visual renovado aqui e que, na minha opinião, ficou muito bonito. Temos agora a barra de notificações com fundo transparente, assim como acontece com o S24, e que está se distanciando mais do Android padrão. Ainda tem muitos elementos do Android padrão, mas a Motorola tem trazido cada vez mais novidades. Entre os recursos temos aqui o gesto para você abrir o aplicativo de câmera, né? Que já é bem conhecido. O gesto aqui para você também ligar e desligar a lanterna. Opa, desliguei? Desliguei. Deu certo. Temos aqui a captura de tela com os três dedos também. Temos agora esse painel lateral que te dá acesso a aplicativos e você pode abrir agora até cinco apps, aqui em janela flutuante, que a Motorola chama de forma livre. Deixa eu pegar aqui mais um, tá vendo? Estou aqui com vários aplicativos em janela flutuante. A gente também pode minimizar para poder utilizar no futuro. Temos aqui a multitarefa, que está bastante rápida. Por aqui você também consegue acionar o modo de tela dividida. E aqui no S24 a gente tem uma interface também cheia de recursos, como o atalho para você abrir o aplicativo de câmera dando dois toques aqui no botão liga e desliga. Dá para você abrir a câmera e alternar entre câmera frontal e traseira. Tem captura de tela também, seja com atalho de botões ou com gesto passando a palma da mão na tela, que eu particularmente não gosto muito. Ele também oferece aqui o painel LED, que é essa barra lateral que te dá acesso a atalhos para aplicativos. Você pode abrir os aplicativos em tela dividida. E por aqui você pode transformá-los em janela flutuante na exibição pop-up. Ou pode voltar aqui para a tela dividida. Eu também posso deslizar aqui com os dois dedos para cima, para poder acionar o modo de tela dividida, que não funcionou. Deixou fazer de novo, agora deu certo. Está aqui o modo de tela dividida. E também posso pegar os aplicativos e, através desse gesto, transformar em janela flutuante. Também posso ter aqui vários aplicativos funcionando em janela flutuante simultaneamente. Então a multitarefa aqui também manda muito bem. A velocidade de abertura dos aplicativos aqui é muito rápida nos dois smartphones. Bom, tecnicamente o S24 vai ser mais poderoso, porque vem com um chipset com o maior poder de processamento. No benchmark AnTuTu, o Edge 50 Pro vai fazer por volta de 850 mil pontos. Enquanto que o Galaxy S24 vai passar de 1 milhão e 600 mil pontos. Então o S24 é muito mais poderoso quando se fala em poder de processamento. Mas o Edge 50 Pro já costuma trazer o desempenho que você precisa, que vai atender muito bem na maior parte das situações. Mas vamos fazer um teste prático. Vamos testar aqui a abertura dos aplicativos, começando pela Play Store, que foi até mais rápida no Edge 50 Pro. Olha isso, hein? Deixa eu abrir outro aplicativo aqui. Vamos abrir o Gmail para ver quem é mais rápido. O Gmail já foi mais rápido aqui no Galaxy S24. Vamos abrir aqui o YouTube. Está aqui. O YouTube também foi mais rápido aqui no S24, mas vocês viram que a diferença sempre é pequena, né? Vamos abrir aqui também o aplicativo de mapas. Foi instantâneo no S24. Demorou um pouquinho mais no Edge 50 Pro. O Edge 50 Pro também se favorece da maior memória RAM. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos abrir aqui o app de fotos. Também foi mais rápido no S24, mas foi quase instantâneo aqui nos dois. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Google Drive. Cadê o Drive? Está aqui. Abrindo o Drive também foi mais rápido no S24. Mas nenhuma surpresa, né? O S24 tem mais poder de processamento. O Chrome. Vamos abrir o Chrome aqui nos dois. Também mais rápido no S24. Deixa eu tentar mais algum aplicativo aqui para a gente poder fazer. YouTube Music. Está aqui. Também foi mais rápido aqui no Galaxy S24. Agora eu vou acessar a multitarefa e vamos reabrir os aplicativos para ver se eles vão ser recarregados em algum momento. Aqui, acredito que dificilmente vai acontecer com o Edge 50 Pro. O Gmail aqui, ele recarregou no S24. Mas o Edge 50 Pro traz mais memória RAM, então isso também vai beneficiar o aparelho. Mas olha, nos demais aqui, todos os dois carregaram o aplicativo de onde parou. Estava aqui com a multitarefa funcionando. Só teve mesmo um caso aqui onde o S24 recarregou o aplicativo. Mas no resto aqui, vocês viram que a multitarefa está bem rápida. No Edge 50 Pro, nós temos o chipset Snapdragon 7 Gen 3. É um chipset octa-core com 5 núcleos da série A715 de performance. Bem interessante essa configuração, né? E mais 3 de eficiência energética da série A510. Podendo até 2.63 GHz. A GPU é a Adreno 720. O Galaxy S24, aqui no Brasil, ele é vendido com o chipset Exynos 2400. E olha só, esse é um chipset Deca-core. Ele traz 10 núcleos. Ele vem com um núcleo de altíssima performance da série Cortex-X4, mais 5 A720 de performance e mais 4 A520 de eficiência energética. E a GPU é a X-Clipsy 940. Então, tecnicamente, a gente consegue ver que realmente o hardware do S24 é bem mais robusto. Os dois aparelhos trazem memória LPDDR5X. 12 GB no Edge 50 Pro, vantagem aqui para o Edge 50 Pro, contra 8 do Galaxy S24. Porém, o armazenamento é mais rápido no S24. Utiliza o padrão 4.0 contra o padrão UFS 2.2 do Edge 50 Pro. Então, velocidade de armazenamento também é mais rápido aqui no S24. Na prática, é como eu falei para vocês, os dois aparelhos vão entregar uma performance excelente, mas não há dúvidas de que o S24 é muito superior nesse quesito. É um aparelho que também vai apresentar um consumo maior de bateria e também vai apresentar mais aquecimento, justamente por trazer um hardware mais poderoso. Agora, em bateria, aqui a vantagem já fica para o Edge 50 Pro. Primeiro, na capacidade. São 4.500 mAh contra 4.000 mAh do Galaxy S24. O Edge 50 Pro vem com carregamento sem fio de 50 watts e carregamento com fio de 125 watts e já vem esse carregador na caixa, inclusive. O Galaxy S24 fica bem para trás nos dois quesitos. Ele traz carregamento sem fio de apenas 15 watts e carregamento com fio de até 25 watts e esse carregador é o que vem na caixa do aparelho. Então, aqui, a vantagem é clara, é lítida a favor do Edge 50 Pro. O modelo de 125 watts do Edge 50 Pro carrega toda a bateria do aparelho em apenas 18 minutos, enquanto que o Galaxy S24, com o seu carregador de 25 watts, carrega 50% em 30 minutos. Mas uma curiosidade é que, apesar do Edge 50 Pro trazer uma bateria maior, o S24 mandou muito bem na questão da autonomia. Com o brilho da tela em 120 lux, o Edge 50 Pro gastou apenas 1% durante uma hora de ligação contra 5% do S24, aqui o S24 saiu muito bem. Já assistiu uma hora de vídeo no YouTube e gastou 7% de bateria nos dois aparelhos, algo até impressionante no S24 que veio com uma bateria menor. Gravar um vídeo de 10 minutos com o app de câmera também gastou 3% nos dois smartphones, isso em resolução Full HD. E por fim, navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 7% no Edge 50 Pro contra 6% no Galaxy S24, aqui o S24 teve uma leve vantagem. Somando todo o consumo de bateria, o Edge 50 Pro gastou 18% contra 21% aqui do Galaxy S24. O Edge 50 Pro consegue abastecer toda a bateria em pouco mais da metade do tempo que o S24 leva para abastecer metade da bateria. Olha que coisa! Em conectividade, os dois aparelhos mandam muito bem, trazendo suporte Wi-Fi 6E, vem com NFC também, conexão Bluetooth 5.4 no Edge 50 Pro e 5.3 no S24. E os dois aparelhos contam com porta USB tipo C de alta velocidade, 3.1 no Edge 50 Pro e 3.2 no Galaxy S24. E ambos também contam com display port, podendo ser conectado a uma TV ou monitor via cabo, além de conseguirem fazer a conexão sem fio. Inclusive os dois trazem suporte ao modo desktop, você pode espelhar a tela aqui do aparelho numa TV ou monitor via conexão sem fio, emulando uma interface de computador. E você pode plugar teclado e mouse diretamente aos aparelhos para poder utilizá-los como se fosse um computador completo, bem interessante. E agora vamos falar de câmeras. Ambos vêm com uma configuração de três câmeras traseiras, principal ultra-wide e uma telephoto com zoom de três vezes, além de uma câmera para selfie. No caso do Edge 50 Pro, ele vem com um sensor principal de 50 megapixels com abertura de 1.4, traz uma lente telephoto com zoom de três vezes, de 10 megapixels e abertura de 2.0, e uma lente ultra-wide de 13 megapixels com abertura de 2.2. Câmera frontal tem 50 megapixels e abertura de 1.9. Galaxy S24 vem com uma câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, lente telephoto de 10 megapixels com abertura de 2.4 e zoom óptico de três vezes, mais lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2. Câmera frontal tem 12 megapixels com abertura de 2.2. E olha, os dois aparelhos mandam muito bem quando se fala em fotos e vídeos. De dia, os dois se saíram muito bem, a ponto de sequer dar para apontar um vencedor nato aqui. Dependendo da foto, o S24 ou o Edge 50 Pro acabam se saindo melhor. Então, em fotos, a Motorola conseguiu encostar bastante nos smartphones premium da Samsung. Agora, quando se fala em vídeos, apesar do Edge 50 Pro trazer resultados realmente muito bons, o Galaxy S24 consegue ir além, consegue um resultado um pouco melhor. Isso porque os vídeos no S24 são mais fluidos. A Motorola ainda precisa corrigir um problema de vídeos, principalmente em 4K, quando filmado em 4K no Edge 50 Pro, onde a fluidez acaba ficando um pouco prejudicada. Às vezes a gente percebe alguns engasgos durante a gravação, principalmente em 4K, algo que não acontece no S24, onde as gravações são extremamente fluidas. Mas os dois aparelhos conseguiram entregar uma ótima qualidade de imagem. Então, se não fosse por esses engasgos que acontecem, nas filmagens com Edge 50 Pro, eu diria que os dois aparelhos em qualidade de imagem até que se aproximam bastante. Mas não há dúvidas de que o S24 acaba sendo superior, principalmente pelos seus recursos de câmera. Por exemplo, o Galaxy S24 consegue filmar em até 4K a 60 quadros, com todas as lentes, com suporte ao HDR10+. O Edge 50 Pro consegue filmar com todas as lentes em até 4K a 30 quadros, e no modo SDR padrão. Em HDR, ele consegue filmar somente com a câmera principal e em 4K a 30 quadros por segundo. Câmera frontal e câmera principal também consegue filmar em Full HD a 60 quadros. Então, aqui a gente vê que em recursos de câmera, o Edge 50 Fusion acaba sendo mais limitado, mas ainda assim é um aparelho muito bom. O modo noturno aqui do S24 funciona para todas as lentes, enquanto que no Edge 50 Pro funciona apenas para as câmeras traseiras, ele não está disponível para câmera frontal. Entre os recursos, temos aqui time-lapse e câmera lenta nos dois aparelhos, super câmera lenta no Galaxy S24, captura dupla em ambos os aparelhos, tanto para fotos quanto para vídeos. Os dois trazem modo profissional para fotos, o S24 traz modo profissional para vídeos e também vem com vídeo e retrato, dá para você gravar com o efeito de esfoque do plano de fundo. Então, em recursos, o S24 é superior, mas em qualidade de fotos e vídeos, mesmo com a vantagem do S24, eu acredito que o Edge 50 Pro consegue se aproximar bastante. A Motorola realmente está fazendo grandes progressos na maioria dos seus smartphones. Os dois contam também com sensor digitais na tela, aqui fazendo um teste no Edge 50 Pro, e ele é bem rápido, olha só. Está aqui, não é instantâneo, mas costuma ter uma boa velocidade, vai mais ou menos meio segundo para poder desbloquear e também é bastante preciso. A posição também é muito boa, ele não fica em uma posição muito alta aqui na tela. E o aparelho também traz o desbloqueio facial, aqui mostrando para vocês, que também é bastante rápido. Vamos testar aqui no S24, também está com uma ótima velocidade, olha aqui. Inclusive, a Samsung evoluiu bastante, é praticamente instantâneo, é mais rápido do que no Edge 50 Pro. Olha isso. Realmente, muito rápido aqui. O Samsung evoluiu muito na questão do desbloqueio na tela, que era bastante lento antigamente. E o aparelho também conta com desbloqueio facial, que também é bastante rápido aqui fazendo o desbloqueio, e também é possível configurá-lo para ir para a tela inicial. Os dois aparelhos trazem áudio estéreo, vamos fazer um teste, começando pelo Edge 50 Pro, e traz um áudio com uma qualidade muito boa. E olha só a surpresa que a Samsung me mandou para fazer vídeo. Vamos ver no S24. O som parece ser mais alto no Edge 50 Pro, hein? E olha só a surpresa que a Samsung me mandou para fazer vídeo. O som também é encorpado, graves fortes. O som tem graves muito bons, mas eu acho que o Edge 50 Pro foi além. O som é mais alto. Com preço sugerido de R$ 899,00. E os graves também são mais fortes. Bom, o S24. Com preço sugerido de R$ 899,00. E olha, em relação ao Galaxy A05, o A06 traz o único recurso que faz toda a diferença. Realmente, aqui, os dois mandam muito bem, mas gostei mais do áudio do Edge 50 Pro. E aqui mostrando a tela dos dois aparelhos, ambos trazem displays excelentes, telas OLED aqui, com tais de atualização de 144 Hz no Edge 50 Pro e 120 Hz no Galaxy S24. Ambos contam com gordas finas, com brilho bastante forte, que chega até a 2.600 nits aqui no S24 contra 2.000 nits do Edge 50 Pro. Então, são duas telas excelentes. O S24 vem com um display menor, mais compacto, enquanto que o Edge 50 Pro, além de trazer uma tela maior, ainda vem com as bordas curvas, que deixam o aparelho ainda mais bonito. Sempre é importante destacar que o Galaxy S24 vem com os recursos do Galaxy AI. A Samsung focou bastante isso nessa família, a partir da família S24, com recursos como transcrição de voz para texto, você pode fazer tradução simultânea durante ligações telefônicas, pode converter sua voz para texto, e de texto para fala para outra pessoa, inclusive em outro idioma. tem a opção de fazer resumos, apagar objetos, fazer correção de ângulos de fotos, e tem a questão do preço, né? Aqui o Edge 50 Pro leva uma boa vantagem também. Para vocês terem ideia, ele é vendido em uma única versão, com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O preço vai oscilar, vai ser um pouco mais, um pouco menos, mas no dia que estou gravando esse vídeo, eu consigo encontrar esse aparelho por R$ 2.899 a vista, ou R$ 3.300 a prazo. É um preço bem interessante. Finalmente, comecei a encontrar algumas promoções aqui do Edge 50 Pro, porque realmente demorou bastante para esse aparelho começar a ter um preço um pouco mais em conta do que o do valor sugerido. Já o Galaxy S24, ele traz aqui duas opções, uma com 128 GB, e outra com 256 GB, ambas trazendo 8 GB de memória RAM. A versão com 128 está saindo por R$ 4.099 a vista, ou R$ 4.550 a prazo, e a versão com 256 GB está saindo por R$ 4.499 a vista, ou R$ 4.999 a prazo. Então, S24 tem um hardware superior, mas é um aparelho bem mais caro, até na sua versão base com 128 GB. Então, para quem está na dúvida, para quem está pensando em escolher entre um outro aparelho, o primeiro ponto que eu digo para vocês é que os dois são smartphones excelentes. A Motorola tem amadurecido bastante a sua família Edge, realmente são aparelhos que você pode considerar comprar, inclusive em câmeras eles evoluíram bastante, acho que ainda tem um pouquinho para melhorar em vídeos, mas em fotos eles já conseguem trazer resultados excelentes, consegue bater de frente aí com qualquer smartphone top da Samsung. Vão ganhar algumas, vão perder em outras também, mas a parte boa é que a Motorola tem melhorado as câmeras dos seus aparelhos. Edge 50 Pro também traz a vantagem na questão do carregamento, vem com uma bateria maior, carregador de 125 watts na caixa, e ainda traz carregamento sem fio de 50 watts. E tudo isso ainda custando menos, um smartphone mais barato, trazendo ainda 12 GB de memória RAM. Já o Galaxy S24 tem a vantagem de ser mais poderoso, é um smartphone que vai contar com mais atualizações, em câmeras ele vai ser superior, além de trazer essa superioridade no desempenho, mas para isso você vai pagar um valor maior, já que ele vai ter uma boa diferença de preços em relação ao Edge 50 Pro. E além de trazer uma bateria menor, seu carregamento com e sem fio acaba perdendo e perdendo o fim em relação ao Edge 50 Pro. Então é isso galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, comenta aí qual desses dois aparelhos é o seu preferido e porquê, se você prefere o S24, se você prefere o Edge 50 Pro, então deixa aí sua opinião nos comentários para a gente continuar esse bate-papo, e não esqueça também de deixar o like aí para poder ajudar, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se o Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!